Olá, aqui é a Prográs, do Sem Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de história. E a história de hoje, como muitas outras, se passou há muitos e muitos anos atrás, numa época em que os animais todos falavam. E essa história de hoje é sobre um macaco e um buraco. E ela começa numa floresta. O macaco, crianças, adorava passear pela floresta. Lá viviam outros tantos de bicho. O macaco pulava de galho em galho. E o que ele adorava fazer mesmo era na hora do seu almoço sair procurando por bananas. Mas não era qualquer banana, não. O macaco era bem exigente. Só comia o creme de la creme das bananas. Elas tinham que ser tocas, casca bem amarela, ter um cheiro especial, uma textura muito boa. Nas suas andanças pelas árvores, pulando de galho em galho, um dia ele encontrou a mais bela das bananas. Ah, crianças, elas tinham um amarelo que parecia o sol. Hum, um cheiro maravilhoso. Dava até para fazer um perfume. E uma textura muito boa. O macaco então pegou a banana e decidiu que ia saboreá-la no seu almoço. Então, ele foi para baixo de uma árvore muito antiga que existia na floresta. Queria comer a sua banana debaixo da sombra que aquelas folhas faziam. Quando o macaco estava prestes a dar a primeira mordida, crianças, ele disse que um buraco se abriu no meio da árvore. O macaco então olhou e olhou e achou estranho. E de repente, crianças, o buraco comeu a banana do macaco. E o macaco ficou muito do bravo. Ei, ei, o que está acontecendo? Esse é o meu almoço. Eu demorei muito para consegui-lo. Selecionei a melhor das bananas. Devolva a minha banana. E o buraco da árvore então só dizia. Eu tenho fome, fome, muita fome. O macaco ficou bravo que só, pois tinha perdido o seu almoço e o seu estômago roncava que só, crianças. Então, logo depois, chegou o rato. E o rato também, crianças, adorava comer. E o rato comia o quê? Queijo. Hum, o mais belo dos pedaços de queijo. O rato também amava selecionar suas comidas, principalmente os queijos. Ele não comia qualquer queijo, não. Diziam até que ele falava que os queijos dele vinham diretamente da França. Pois é, chique que só que ele era. Os queijos tinham que ser bem cheirosos, ter um amarelo muito bonito, ter os seus buraquinhos e um gosto maravilhoso. O rato, então, pegou o seu queijo que tinha chegado no correio diretamente de Paris para saboreá-lo. Quando viu o macaco sem a banana, começou a rir muito. Ah, macaco, o que aconteceu com a sua banana? Você perdeu? Cadê o seu almoço? Pois eu tenho o meu imenso pedaço de queijo aqui e não vou dividir. Agora, se você me der licença, eu irei saborear o meu almoço sozinho. Mas quando o rato criança estava prestes a abocanhar o seu pedaço de queijo, eis que de novo o buraco da árvore surge. Eu tenho fome, muita fome. Devorou o queijo inteiro. O rato, então, ficou bravo que só. Mas espera aí, esse é o meu pedaço de queijo. O macaco, então, riu que só. Ah, ah, parece que alguém também perdeu o almoço. Então, eis que chegou o gato, e quando viu o rato e o macaco naquela situação, desatou de rir. Ah, 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 miau, 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 parece que alguém de algumas pessoas perderam o seu almoço. Pois eu tenho um pedaço enorme de sardinha aqui. Ai, vem dos mais belos, dos mais especiais, queridos. E eu não pretendo dividir com vocês. Hum, que cheirinho maravilhoso. Agora, se vocês me deram licença, miau, 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 vou comer meu almoço. Mas quando o gato, crianças, ia dar aquela bolcanhada naquela sardinha que estava tão fresca e maravilhosa, o buraco surgiu novamente. Eu tenho fome, muita fome. E demorou a sardinha. O gato disse, miau, ah, seu buraco. O cachorro, então, chegou todo pomposo com seu pedaço de osso. Ah, 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 parece que alguns animais dessa floresta ficaram sem seus almoços. Ah, 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 pois eu jamais perderia um osso para um buraco de uma árvore. E, por favor, sou muito inteligente. Ah, seus bobinhos, agora, se vocês me deram licença, vou comer este osso maravilhoso. E não dividirei com nenhum de vocês. Quando o cachorro, crianças, ia dar a sua bolcanhada naquele osso, quem surge de novo? Ah, eu tenho fome, muita fome. O buraco engoliu todo o osso do cachorro. Os animais já estavam bravos que só. O cachorro latia, o gato miava, o rato estava bravo que só e o macaco também. Eles se juntaram, então, e viram que a onça estava chegando ali com o seu copo d'água pronta para saboreá-lo. Então, decidiram falar com ela. Ah, então, eu vejo que vocês estão com problemas. Hum, o buraco pegou todos os almoços de vocês, pois eu tenho meu copo d'água aqui e não dividirei com ninguém. Matarei a minha sede sozinha. Com licença, amigos, mas quando a onça, crianças, ia beber a sua água fresquinha, o buraco se abriu e disse. Agora eu tenho sede, muita sede. Engoliu o copo d'água. A onça ficou brava demais e disse. Como ousa ser um buraco? Devolva a minha água. Os animais já estavam todos muito bravos com aquele buraco. Então, foram falar com a árvore, pois o buraco morava nela. Então, a árvore dele conversou com o buraco, que devolveu todos os alimentos dos bichos. Mas a árvore disse aos animais que o buraco estava com muita fome e que a árvore decidiu deixar ele morar nela, pois ele morria de fome e que os animais, nenhum deles tinha que dividir nenhum dos seus alimentos com ele. Os animais, então, crianças, ficaram muito tristes e perceberam que eles tinham muita comida e que podiam ter dividido com o buraco. O buraco se desculpou e disse que nunca mais pegaria nada sem pedir antes. Mas os animais também entenderam que teriam que dividir as suas comidas, ainda mais se encontrassem alguém ou alguma coisa pelo caminho que tivesse fome. Bom, e depois disso? Ah, depois disso, os animais continuaram indo naquela árvore. Dizem que até hoje eles marcam meio de ponto. Cada um deles aparece com o seu prato maravilhosamente selecionado. Sentam debaixo da árvore e fazem um lindo piquenique. Eles, a árvore e o buraco. E até hoje estão lá, comendo suas famosas guloseimas, seus pratos maravilhosos. Beijo, beijo, crianças. Tchau, tchau.